Eu tento passar com toda humildade, polícia não é cara feia, não é tratar os outros mal, uma criança dá tchau, eu falo para, desce, cumprimenta a criança, dá um pião na viatura. Se você tá patrulhando o highlight ligado, uma garagem de uma casa abre, para, desce a dois. Espero o cidadão entrar, faz a segurança da população. Isso que nós aprendemos. Boa noite, cidadão. Exponha da polícia militar. Exatamente. Vai uma senhora atravessar a rua lá, não interessa se já não afasta ou não, é uma senhora, merece, viveu muito o que ela fez pela vida dos outros, não pode desmerecer. Para a viatura, fecha o trânsito, o trânsito espera, o cara que tá dirigindo espera cinco minutos. Desce, senhora, faça o voo sem pressa, atravessa. Que rota é isso? Exato. Ajuda o cidadão de bem, tiver que ir pra cima do vagabundo, vai pra cima com energia, com treinamento, com coragem. Exatamente. Muito legal, cara. Não perdemos tempo, atravessar uma senhora, atravessar uma criança, atravessar um casal de idosos. Pelo contrário, capitão, ganhamos tempo. Liga o highlight, liga o farol, para o trânsito. Ah, mas vai parar o trânsito. Vai, vai ficar cinco minutos pra essa senhora atravessar. Porque amanhã esse cara que tá no carro vai ser um senhor idoso e vai querer que a viatura venha e pare ele. Eu tenho mãe, o senhor tem mãe, ele tem mãe. Todo mundo aí tem mãe. E outra, a polícia, a essência da polícia é essa. Servir e proteger. O secundário é o ladrão, do jeito que ele quiser vir, que nem o senhor falou, ele venha. Ou ele vem preso ou vem daquele jeito. O senhor entendeu? Então, é agosto.